Pera aí, a rua é... Ai meu Deus do céu, eu espero que tenha uma saída aqui, velho, e parece que não tem, oh meu Deus do céu. Olá, rapaziada, beleza? Quem falou, Marcos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, estamos aí com mais vídeo, dessa vez estou aqui no Eurotrux Simulator 2 Madibus, e hoje vamos estar fazendo a viagem saindo aqui da cidade de Caetité, na Bahia, beleza? A nossa máquina é esse Buscar Vista Bus DD, está aqui na pintura da aviação Novo Horizonte, ônibus é o 250320, máquina top demais, beleza? Estamos aqui na rodoviária, só tem nós mesmo, cidadezinha pequena aqui da Bahia, beleza? Está aí a nossa máquina, top demais, já vou entrar lá para estar mostrando o interior dela aqui, a galera já está lá dentro, não sei se dá para vocês verem aqui. E aqui embaixo, esse ônibus, ele tem um serviço diferenciado, mano, já vou mostrar já, deixa eu terminar de mostrar a parte de fora aqui, tranquilo? Aqui está um pouco pesado, está dando uma caidinha no FPS, mas enfim, está ali o nosso letreiro, conquista 8 horas, vamos sair daqui 8 horas e vamos estar indo para a cidade de Vitória da Conquista. Já já, já eu mostro no GPS a nossa rota, tranquilo? E bora, está entrando aqui, vai estar mostrando o interior do ônibus, está aqui a parte de baixo, aquele serviço diferenciado que eu falei, olha aqui, tem tão uma mesa aqui, mano, olha isso. Você está doido, esse daqui é diferenciado mesmo, hein, moça? Você está doido, olha aí, sofazinho, brabo demais, esse daqui está excluído do pessoal, mas ok, tem uma tela aqui, top demais. A luz interna é meio fraquinha, bora, está indo lá em cima, está subindo aqui, aqui é aquela visão top, né, a visão panorâmica, que a galera aqui escolhe as poltronas aqui, e é isso, aqui fica a geladeira, eu acho que aquilo é geladeira, lá atrás também tem uma geladeira, eu só não vi o banheiro no ônibus, deve ser lá embaixo, né. Está aí, tudo certo, o ônibus não está lotado, né, está com uma quantidade razoável de passageiros, deixa eu ver se o banheiro está aqui embaixo. É, eu acho que deveria ser aqui, né, mas, enfim, bora lá para o nosso lugar, acho que eu posso passar aqui. Então esse daqui é o interior da nossa máquina, rapaziada, está aí, top demais. Beleza, nosso GPS ali embaixo, o autor do mod ali no painel, mod shop, beleza. E é isso, algumas informações ali em cima, top demais, mano. A luz ali está clara, né, então não tem necessidade, não vai fazer diferença. Mostrar aqui no GPS a nossa rota, estamos aqui na cidade de Caetité, espero estar pronunciando certo. Beleza, e vamos estar pegando a rodovia aqui, sentido Vitória da Conquista. Tranquilo, viagem pertinho aqui, a distância é de 295 quilômetros e o tempo de viagem é 4 horas e 41 minutos. Vamos estar saindo aqui, deixa eu ver o horário aqui. 7h53, nosso horário de saída é 8 horas, então eu já vou iniciando já. Beleza, está fechando essa janela ali. Opa, pera aí. Fechei ali. Show. De lá está fechada. Simbora então, rapaziada. Ônibus automático. Então, estou no câmbio automático aqui no volante, para cima é para andar normalmente. Aqui no meio é o neutro, né, e para trás é a ré. Essa galera sempre pede para simular aí quando o ônibus é automático. Então, vamos aí de automático. Calculando uma nova roda. Aqui a gente tem que fazer um retorno aqui, rodoviária pequena. Ué! O que aconteceu aqui? Esse pá tem uma parede invisível aqui, hein, velho? Ah, pelo visto tem uma parede invisível aqui. Encurtou ainda mais o espaço de manobrar. Deixa eu ver se vai. Será que vai de uma vez? Vai não. Show, hein? Já vamos estar saindo aqui na câmera de fora. Bom, vamos encontrar uma nova roda. Esqueça isso. Eu encontro uma nova roda. E aí, o conteúdo vai ter um outro lado de fora. E aí, o conteúdo vai melhorar. Vou deixar eu ir? Não vai não Ih rapaz, vai ser difícil e sai aqui Vou ter que ir colocando O ônibus na frente e ver se alguém Deixa eu entrar Bora Fê, acelera, não tem ninguém atrás de tu não Bora, voltando aqui pra dentro Câmara do volante Tem que ficar ligeiro com a esquerda lá e o que vem de trás aqui Saídinha é difícil essa aqui Ah, meu Deus do céu Saia agora Peraí A rua é... Ah, meu Deus do céu Eu espero que tenha uma saída aqui E parece que não tem Oh, meu Deus do céu Já começamos bem Segura aí, rapaziada Olha isso Ai Quatro Será que vai dar pra virar? Que que é isso, hein, mano? Você tá doido? Que sofrência pra começar uma viagem Então é isso Bora tá iniciando nossa viagem finalmente Se acomode aí na poltrona Aperta o cinto E que tenhamos todos Uma boa viagem Quem puder tá fortalecendo aí com like Agradeço demais Vídeo novo aqui no canal Toda segunda, quarta, sexta e sábado Sempre às 5 horas da tarde E simbora Ô, louco O que é isso? O que é isso? Olha o coração E aí E aí Que isso rapaziada Aqui tá sinistre E aí 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 Vou arrumar um pouco aqui na câmera de fora. Vamos lá. 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 Viga em frente. Vamos lá. Vamos lá. Prepare-se para virar a direita. Vire à direita. Mantenha-se à esquerda. Entrando na cidade de Vitória da Conquista. O trecho ali é top demais, hein? Pista simples, mas não tinha trânsito, então... Continue à direita e depois vire à direita. Rendeu bem a viagem. Opa! Vire à direita e calculando a roda. Ali é a garagem da empresa ali, ó. Continue à direita e depois vire à direita. Prepare-se para virar a esquerda. Prepare-se para virar a esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar a direita. Vire à direita. Finalmente chegamos. Opa! Aí sim. Quase. Vire à direita. Terminar aqui no sentido contrário. Vamos ver se dá para virar de uma vez só. É, não vai dar não. Até que dá para entrar ali, mas vai ficar torto. Até que dá para entrar ali, mas vai ficar torto. Vamos ver se dá para entrar ali, mas vai ficar torto. Vamos ver se dá para entrar ali, mas vai ficar torto. Show, hein? Chegamos aqui, rodoviária Vitória da Conquista. Bora lá, está fazendo o desembarque dos passageiros e finalizando o vídeo. Beleza? Está aí, rodoviária também está vazia. O movimento está pouco aqui na região de viagem. Mas é isso. Chegamos aqui, top demais, rodoviária da cidade Vitória da Conquista. Chegamos aqui, meio-dia e 35. Top demais, hein? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tenham curtido a viagem. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, fala nóis. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.